O caminho, o respiro que ela tem Pela escuridão da noite Pela estrela que brilhou Pela peste escolhida Pelo sonho que farou Pela dor e o sofrimento De toda a famação Pelo amor que se pedida Pela paz no coração Pela lágrima vencida Pelo amigo que se empada Pela dor e o sofrimento Pelaami vencida Pela vida Sempre graças em 빠 Amém!